Você não trabalha na empresa de limousine, você trabalha com a gente aqui, é isso? É, eu não queria falar sobre isso. É o Nelsinho? Ô Nelsinho! Ô Nelsinho! É você, seu fresco! Poxa, pode mais, pode mais. Eu quero ver se é você mesmo, Nelsinho. Eu quero ver se você tá na limousine. O pessoal tá achando que você tá aqui. Sai da limousine, eu quero ver se é você. Quero ver se é você. Quero ver. Filma a gazela lá. Fecha! Me dá imagens do careca! Me dá imagens do careca! Imagens do careca! Deixa eu ver o careca. Fecha isso! Olha lá, é o Nelsinho! Ô Nelsinho, se for a... Nelsinho, se não for a Thalia... Nelsinho, se não for a Thalia que tiver aí, dança. Dança, Nelsinho, pra dizer não. Dança. Sai da limousine. Ele tá na janela! Pede pro motorista passar perto de um poste agora. Abre a porta e dança. Não, desce! 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 Desce da limousine! Olha lá, a música... Desce e dança, Nelsinho! Ó o motorista aí, eu quero volar com ele! Ó o motorista! Será que tá... Ele vai abrir a porta! Olha, olha essa porta, Celso! Olha... Olha a porta! Agora sai igual uma diva. Vai, Nelsinho! Faz... Vai, Nelsinho, dança! Dança, Nelsinho! Vai, dança! Vai! Vai, Nelsinho, dança! Dança, Nelsinho! Dança! Dança, Nelsinho! Tira a camisa, Nelsinho! Tira a camisa, Nelsinho! Tira a camisa! Tira a camisa! Nelsinho! Abraça o motoqueiro! Nelsinho, abraça o motoqueiro! Abraça o motoqueiro! Vai lá, vai! Abraça ele! Abraça ele! Isso! Abraça ele! Tira a roupa! Tira a camisa! Tira a camisa, Nelsinho! Tira a camisa! Ô, Nelsinho! Ô, Nelsinho, fala pra gente! Nelsinho! Quem tá na limousine? Olha lá! Até o motoqueiro! Quem que tá na limousine, Nelsinho? Quem que tá nessa limousine? Eu não posso falar, Nelsinho! Infelizmente, eu não posso falar! Deixa... É uma coisa que eu não posso falar! Então, deixa ele... Não vai me matar! Só fala assim, eu quero só ouvir um oi dele! Um oi! Oi! Fala oi! Oi! É só um oi! Ele ou dela? Não sei quem tá aí! Olha quanta gente lá! Espera um pouquinho! Espera um pouquinho! Até o Valdemiro Santiago apareceu lá! Mostra o rapaz de chapéu, Valdemiro Santiago! Até o apóstolo! O apóstolo tá lá também! O Valdemiro Santiago, o apóstolo tá lá! Me dá o apóstolo! Me dá o apóstolo! Olha o apóstolo, o Valdemiro Santiago! Olha lá! Deixa eu ver o oi dele! O oi dele! Fala oi! Eu ouvi o oi de novo! É, eu quero ouvir! Espera aí! Espera um pouquinho! Fala oi de novo, menino bonito! E aí, essa linha que foi a linha! Olha a loucura! Olha essa loucura aqui no auditório! Olha a loucura! Magrão! E aí, você